Vamos com Ruki Abdullai. Vamos com a canadense Ruki Abdullai. Ela vem para o seu primeiro salto. Salto menos de 6,50. Acabou subindo demais também, acabou verticalizando. Ela tem como melhor marca da carreira também um centímetro abaixo da marca de qualificação. Ela tem 6,74. Vamos aguardar a confirmação do salto. 6,37. Soltando 6,37. Público vai chegando. Tivemos um início de noite aqui na Alemanha com chuva. E agora a chuva já parou. Agora é a vez de Kivini. Atleta da Estônia. Lá vem Kivini. Pouco acima de 6. Nós passamos para o grupo B. Tem atleta da casa, tem apoio da torcida. Balski. Salto válido. Chegando bem. Faltavam ainda 5,6 centímetros. Mas é bom deixar a margem de segurança. Salto de 6,32. Essa que aparece é a Gimo. Nesse momento, teve uma melhora absurda em 2008 e 2009. Vamos com o atleta dos Estados Unidos. Temos Keila, temos Malhin na competição. As duas buscando a classificação. Salto da Gimo. A marca para a classificação é de 6,75. Parece que conseguiu... Ah, queimou. Mas foi um salto de classificação. Mas ela se queimou bem. Você falava com muita razão ainda há pouco. Tem que ter uma margenzinha também, né? Você não pode ir para usar a tábua todo o tempo inteiro. Qualquer oscilação de uma passada com o objetivo um pouquinho maior. Ou até mudança de vento. Você está ventando a favor. Você está ventando contra. De repente para de ventar. Se não tem essa margem de segurança, o atleta acaba queimando e não... Não validando o salto, né? E aí sobe a bandeira vermelha. Vamos ver Gomes. Como Gomes estará. Robson Caetano, o que você está esperando dela, Robson? Eu espero um grande salto dela. Ela que vem realmente viver uma expectativa... Viver uma frustração muito grande depois dos Jogos Olímpicos. Vem para essa competição renovada. Nós ouvimos aí que ela vem renovada. E que ela está pronta para esse campeonato mundial. É, eu como comentarista, eu acho também que ela deve fazer uma grande apresentação. Como torcedor, eu espero que ela amarele. Vamos ver, Nair de Gomes. Ela está veloz. Não acertou muito a tábua de impulsão, mas ela atacou muito veloz. Campeã indoor, campeã mundial indoor no Pentátula em 2004 e no salto em distância em 2008. Porém, em Pequim, ela saltou desastrosos 6,29. Foi o último salto da tentativa dela de qualificar para a final. Quase passa em branco. Agora é a vez de Olga Kucherenko. Bronze no Europeu Indoor de 2009. E nesse momento, na competição, a Brittany Rees está liderando a prova com 6,76. Em segundo vem a Malhen e em terceiro a Keyla Costa. Keyla com 6,66. Malhen salto 6,68. Pena que Kucherenko tenha desequilibrado ali para o tronco na hora do pouso. Na fase aérea foi bem até quase o pouso. Olga Kucherenko tem 23 anos. Chegou bem a tábua. É o que a gente chama de salto justinho. 6,68. Ela salta a mesma distância, exatamente a mesma distância da Malhen. Agora a medalha de prata em 2008, o Labedeva. O Labedeva tem campeonatos mundiais, tem um extenso currículo. Cinco medalhas olímpicas, três vezes campeã mundial no salto triplo. As medalhas olímpicas são nos dois saltos horizontais, né? E aqui, nessa competição, não foi muito bem no salto triplo, não. Ela ficou em quinto lugar. Tatiana Labedeva está com 33 anos. Lá vem o Labedeva. Pode ter queimado, hein? A intenção que eu tive foi essa também. Não, não queimou não. Então usou muito bem a tábua, né? Então usou muito bem. Uau! 0,7 de gordura para queimar e consegue, provavelmente vai conseguir o salto de qualificação. 6,76. Por um centímetro ela se classifica. Por menos de um centímetro ela não queimou e por um centímetro ela se classificou. da importância da chegada à tábua. Tossificada Tatiana Labedeva. E tem uma coisa importante, Luiz. Nessa, com o clima do jeito que está, os atletas precisam se poupar um pouquinho, se resguardar um pouco. Desfriou bastante de ontem para hoje. As atletas estão se poupando um pouco mais. Nós estamos acompanhando o Kayle, estamos acompanhando o Malhen. Vamos com o Arguelles. Pouco acima de 6. Sobe a bandeira branca. Isso representa que o salto valeu, porque ela ficou muito longe. 27,3 centímetros ficou fora da tábua. Agora, se o Lauter não tinha visto ainda alguém queimar por tanto, agora é essa. Ela acabou de bater o recorde anterior. Exatamente. 6 e 15. Você acompanhando os grupos A e B. Acompanhando Malhen. Acompanhando Kayle. Agora é a vez de Nastasja Mironchik. Você está revendo o salto da Mironchik. Faltavam ainda 15,7. 15,7 centímetros ainda poderiam ter sido utilizados pela Mironchik. E dá-se tanta importância à tábua de impulsão. Por quê? É importante ela estar dentro do salto. Se o atleta salta 30 centímetros antes da tábua de impulsão, ela está perdendo 30 centímetros do seu salto. E também a tábua de impulsão é importante para tracionar. Você traciona muito mais dentro da... Enquanto encrava o prego das suas sapatilhas na tábua de impulsão do que no tartan. Beatriz Marschik, da Alemanha. E veja quem está dando autógrafos. É Ariane Friedrich. Bronze ontem. Ídolo na Alemanha. Uma postura exemplar ontem. Aplaudiu, ajudou. A Blanca Vlasic, quando a Blanca pediu os aplausos, pediu as palmas, ela sorriu, ela torceu pela rival na hora do recorde mundial. Exemplar a postura da atleta alemã. Vamos com Sunok Jung, da Coreia. Lá vem a Coreana para o seu salto. Sempre lembrando que o salto, a marca de classificação, é de 6.75, ou então as 12 melhores. Venta contra agora de 0.7. Mais uma que aferiu bem ali, chegou... Legal, faltavam apenas 2 centímetros. Tem um vento circulando aqui, dentro do Estádio Olímpico. Será que aqui é onde o vento faz a curva? Olha, porque aqui na reta, onde nós estamos, na reta de chegada, o vento está batendo a favor. Está ao contrário de lado, do outro lado. Exatamente. E aqui, como o estádio tem uma entrada realmente que profecia isso, o vento realmente circula por aqui. Foi a entrada que foi mantida da construção original de 1936, onde nós temos o pódio hoje aqui. Daqui a pouco tem Malhin. Já, já Malhin, com o seu segundo salto. No primeiro, Malhin saltou 6.68. Sobe a bandeira branca. Voltavam 16 e 4. E, Luiz, esse é um... Quando o atleta pega parte, pequena parte na tábua e a parte fora da tábua, o salto fica muito ruim. O atleta não consegue evoluir o que ele pode no salto em distância. Malhin está se preparando para o seu salto. Aí você vê a Masumi. Sashiko Masumi saltando antes de Malhin e Higamagi. Está aí a câmera exclusiva do Sport TV trazendo a Malhin. Veja ali, ela está com uma proteção... Aquela faixa segurando a patela do joelho direito. Estabilizadora de patela. Faixa que faz a estabilização, chamada de estabilizadora de patela. Vamos agora com o grupo B. Leclerc da França saltando. Lá vem a francesa. Pouco mais de 6. A corrida dela é muito picada. Ela tem uma amplitude muito pequena de passada. E as atletas saltam em distância. É importante que tenham uma boa amplitude. Lógico, uma frequência exemplar, mas... Mais uma que não chega nem à tábua. Masumi saltou 6 e 6. A francesa tinha saltado 6 e 40. Fica com 6 e 09. E esse é o tipo de corrida de atletas que normalmente correm as barreiras. Correm provas de barreira. Então o atleta fica com uma passada realmente muito curtinha. Vamos para mais uma cerimônia de premiação. Mas antes vamos ver a Malhin. Obviamente vamos ver a Malhin. Malhin vem para o segundo salto. A campeã olímpica. O primeiro foi de 6 e 68. Salto para classificar é de 6 e 75. Abre os braços. Malhin está concentrada. Geração de Maggi está mostrando com muita atenção o joelho direito de Malhin Rigamagi. Lá vem Malhin para o seu segundo salto. Campeonato Mundial. Lá vem Malhin. Vem para o salto. Láudio Nogueira. Não ganhou muita altura. Muito, muito, muito rasteira. Se ela ganhasse um pouco mais de altura, foi com velocidade suficiente. Aplicou potência na tábua de impulsão. Mas foi porque pegou muito pouca altura. 7.1 foi a sobra da Malhin na tábua. E um salto de 6 e 58. No primeiro ela saltou 6 e 68. E agora vamos a mais uma cerimônia de premiação. Vamos à execução do hino. E no russo. 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 Esse é o pódio da marcha, 50 quilômetros. Ouro para o Sergei Kyrgyzakpim. Ele fez uma prova de 50 quilômetros em 3 horas, 38, 35. Niemark, da Noruega, ficou com a prata e Jesus Ángel Garcia. Bronze para a Espanha, nos 50 quilômetros da marcha. Vamos com Natália Dobrinska. Dobrinska fez muito sucesso na geração de imagens aqui do Epitáculo. Uma atleta muito procurada pelas 72 câmeras. Constantemente, você via apenas os olhos de Dobrinska. E ela que foi campeã olímpica em Pequim no Epitáculo. Salto de 6,38. Estamos acompanhando. Keila Costa, Mauro e Maggi. Melechina assaltou 6,14. Começa a ventar muito esse barulho que você escuta. É o vento batendo em nossos microfones. Temos um vento frio nesse momento. A temperatura vai caindo rapidamente aqui em Berlim. E a qualidade dos saltos vai despencar, hein? Vamos com o Benstrom. Benstrom. Magreta Ramstam. Vamos com a atleta da Noruega. Ela é a recordista norueguesa e saltou mal. Muito mal. Salto em distância para você no Sport TV. Na hora de trabalhar a fase aérea do salto, ela desarmou. Queimou também. Ela queimou. Muito pouquinho, mas queimou. Um beijo sutil ali da ponta da sapatilha na massa. No primeiro salto, ela saltou para 6,31. A marca é de 6,75 ou os 12 melhores. Vamos com o Proctor mais uma vez. Até domingo, grandes provas, grandes momentos. Começamos a ver a Malrin, começamos a ver a Keila. Quem sabe uma medalha para o Brasil para a gente coroar essa... Para ter uma medalha para coroar essa semana de grandes provas e grandes nomes. Vamos com o Proctor. Primeiro salto dela de 6,43. Saltando ali, cerca de 6,50. É, talvez um pouquinho acima de 6,50. Provavelmente tenha melhorado em relação ao seu primeiro salto. Robson Caetano. É, nesse momento, a Malrin Igamagi continua... Quer dizer, estava no segundo lugar, caiu para terceiro lugar. A russa Lebedeva passou com salto de 6,76 centímetros. A Brittany Reese continua na liderança com 6,78. A Kurikchenko com 6,68 está na quarta posição e a Keila Costa cai para quinto lugar com salto de 6,66. Vamos agora mais uma vez com salto da alemã Kapler. Bianca Kapler está com o semblante assustado a Bianca Kapler. Vamos com a alemã, Bianca Kapler. Torcida vai... Nas palmas pedidas por ela. Melhor salto da carreira de 6,90 em 2007. Na sua primeira tentativa, soltou 6,26. O torcedor alemão, como sempre, comparece em grande número e está muito afim de incentivar os atletas da casa. Lá vem Bianca Kapler. Vem para o seu salto. Pouco acima de 6. No primeiro, ela saltou 6,26, mas agora a gente tem um vento contra de 1,8. Fica um pouco difícil. Realmente cai a qualidade. Kapler tem o melhor resultado, o melhor salto da sua vida, 6,90. E esse ano, 6,81. Espera-se um pouco mais dela. Até o momento, quase todos os atletas alemães têm crescido. Os desempenhos têm melhorado. Tinha uma faixa aqui ontem dizendo... Ela não gostou nem um pouco do seu salto. Mas ontem havia uma faixa que a torcida é o dobe, hein? Mas, às vezes, alguns atletas sentem muito. Kapler saltou 6,21. Alguns sucumbem. Não reagem bem a essa pressão. Fala de competir em casa, de ter o apoio e de ter os olhos da torcida. Vamos com Jovani Jarrett. Mas, antes do salto da Jarrett, vamos com Fernando Saraiva. Lebedevo aqui, Luiz. Tatiana, rival da Malra Imagem. Eu estava perguntando para ela aqui se é verdade que ela tem um CD, como você disse. Claro que é verdade. Ela já me disse que tem. Eu ouvi que você tem uma trilha sonora da novela O Cloney. Você se lembra de alguma música? É Maria Habibi. É música árabe. Música árabe. É uma trilha sonora que eu tenho no meu carro. E quando eu treino, eu pulo e... E eu concentro e me concentro e me sonho sobre um grande sonho e um grande sonho. ajuda e é uma minha novela predileta, foi a minha novela brasileira predileta. Não, o cabelo não é novo, porque o meu contrato com a Nike é a mesma cor, eu gosto de trocar, mas eu queria trocar, não é a cor do time russo, mas é legal. Está animada a Tatiana, falando do cabelo, de novos sonhos, vamos com Keyla Costa, vamos com o segundo salto da Keyla, no primeiro ela foi muito bem com 6,66, salto para classificar a 6,75, essa é a marca de classificação, está no gás, hein, está no gás a Keyla, vale a sua torcida no Sport TV, vamos com o segundo salto de Keyla Costa, vem Keyla, usou a tábua, vamos ver se queimou ou não. Foi um belíssimo salto, mas ela me descou, descou na massa, sim. Bele execução na parte aérea, então foi muito bem feito, e foi por muito pouco. Meu Deus, muito pouco realmente, um salto muito bom, um salto da Keyla para classificar e ficar tranquila para amanhã. Algo em torno de 106,80. Mas está bem, começou bem, começou com 6,66. É aquela história, Luiz, nessa fase de classificação, o atleta faz o primeiro salto para garantir, o segundo salto ela vai para o tudo ou nada, e o terceiro salto ela coloca toda a pressão para tentar, de alguma forma, entrar com um salto de entrada para cima, enfim, para a próxima fase, muito bem, antes, para poder saltar, ser uma das últimas a saltar na fila. Você acompanhando todas as emoções do Campeonato Mundial de Atletismo. Ela tinha 6,8, 8.5, perdão, 8.5 ainda na tábua. E vamos com Falai. Ela está no grupo B, são dois grupos, grupos A e B. Vamos com Alice Falai. 6,07, volta a chover aqui em Berlim. Vento frio, vento forte, chuva nesse momento, são as condições nesse dia de competição. É, e foi numa noite assim, há dois anos atrás, durante jogos panamericanos, que a Malvin venceu o salto em distância, travando um duelo muito interessante com as atletas de Cuba. Falai é ex-campeã Panamericana. Foi campeã Panamericana com 6,76. Saltou agora 6,09. Vamos com Helena Sokolova. No primeiro, 6,44. No primeiro, 6,44. Não está muito satisfeita com o seu salto. Salto válido, sobe a bandeira branca. Chegou bem a marca. Chegou bem a tábua de impulsão. Faltou para ela, Luiz, um pouquinho de estendimento. Conseguiu 6,66 e no segundo salto acabou queimando. A gente revê alguns dos saltos da Malvin. O que você tem achado dela até aqui, André? É, ela está com um salto meio que inconstante, está faltando realmente aferir um pouquinho a marca. Está vindo bem. Estou gostando da sua corrida até a aproximação da tábua. É questão de realmente acertar o salto para que ela tenha um bom êxito na aferição de sua marca. A gente revê um dos saltos da Malvin. Tem a proteção ali na patela, no joelho, joelho direito. Esse foi o seu primeiro salto. Ela que está no grupo A, é a segunda a saltar. A gente lembra que para que uma atleta chegue até a final, no próximo domingo, no último dia de competições, ela tem que saltar pelo menos 6,75. Caso ninguém salte essa marca, chegue a essa marca, as 12 melhores avançam até a final. A gente está vendo aí a Alemã se preparando a Bauschi para o salto. A gente volta a acompanhar as competições com o Luiz Carlos Júnior. Muito obrigado, Claudio Shoa. Por causa da chuva aqui em Berlim, nós tivemos uma pequena queda de sinal. Pequeno problema na transmissão. Falamos mais uma vez ao vivo aqui do Estádio Olímpico de Berlim. Vamos com a Alemã Bauschi. Tiremos Claudio André falando da Malvin. Nós vamos com mais uma atleta da casa. A Alemã Bauschi nasceu aqui em Berlim, mora em Berlim. Essa é realmente atleta da casa. Nasceu no dia 14 de julho de 1988. Você viu ali que ela tinha 12 segundos para partir para fazer o seu salto. Vamos com Bauschi. Salta Alemã pouco acima de 6 metros. Ela saltou com o vento contra.